Um abraço especial ao Tiago de Vilmar, pré-candidato a vereador e um dos que está aí fazendo o seu nome no meio da sociedade, buscando os amigos e já está aí com essa pré-candidatura na rua. Também abraçando a Olímpia, Olímpia Cruz é uma das possíveis pré-candidatas também a vereadoras no município de Cedro. Um abraço especial para Eliane Ramalho, é uma das nossas parceiras na capital do milho, deixando também aquele abraço especial ao nosso amigo Tanso de Constâncio, ao vereador Orlando de Constâncio também, abraçando o vereador Nana Martins. Quero abraçar também o vereador Mica, ao vereador Zé de Benga, deixando um abraço especial aos amigos da Pizzaria Central. Pizzaria Central, pizza com qualidade, você encontra lá na Pizzaria Central, o pessoal da Ferreira Net. Ferreira Net, o atendimento excelente, a gente precisou aqui e eles não nos desampararam em momento algum, sempre estiveram aqui prontos para nos atender. Um abração especial para todos que fazem a Ferreira Net.